Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eita, errei aqui, mas e aí, galera, beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, galera. E hoje, galera, dia 8 de fevereiro, atualizou e hoje é o dia de coletar aí, né, os óculos vermelhos, mano. E também chegou o novo evento de recarga Volta às Aulas, cara. Deixa eu baixar aqui o volume da música aqui em fundo, cara, tá muito alto aí, agora sim, né? Então, chegou o novo evento aqui, ó, de recarga, tá, mano? E essa recarga tá muito da hora, que tá dando essa roupa aqui. Vários canais de youtubers famosos, como os Belgas TV, Nobru e Playhard e tantos outros, ganharam aí da Garena essa roupa aqui, ó, totalmente de graça. Como eu sempre digo aqui no canal, mano, a Garena ajuda quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro que se dane, né? Canal pequeno que tá começando agora, que nem o nosso aqui, a gente não ganha nada. Se a gente quiser, a gente tem que ralar, ganhar dinheiro, seja lavando carro, limpando casa, carpindo quintal, limpando quintal dos outros por aí, mano, pra conseguir aí pelo menos os seus 20, 30 reais pra colocar diamante e comprar aí skin, né? Sendo que o nosso canal tem bastante visualização e sempre traz aqui novidades do mundo do Free Fire, né? Mas a gente não ganha nada, mano, essa é a realidade, né? E os caras que já são cheios da grana, que já são podres de rica, a Garena dá pra eles de graça aí as skins aí de boa, né? Mas tá bom, vamos nessa. Então, mil diamantes pra você conseguir esse pacote aqui, né? Pra você ganhar essa roupa aqui bacana. Com 300 diamantes você vai ganhar essa mochila. E com um diamante você vai ganhar esse ticket de diamante, mano, tá? Então esse é a recarga-volta às aulas de 8 a 11 de fevereiro. Muita gente talvez vai falar assim, ah, o cara tá chorando, chora, chora. Meu filho, mil diamantes é 50 reais. Se tu tiver 50 reais sobrando aí, pode recarregar pra mim que eu aceito, beleza? Vamos mais aqui na frente, mano, vamos lá. Loja do Desejo, faço seu pedido a partir de 19 diamantes, né? Teve um inscrito, nem sei se é inscrito ou simplesmente só entrou aqui no nosso canal aqui e veio comentar, ah, que eu chorei, que eu nem girei tudo, não sei o que, não sei o que. Meu filho, manda diamante pra mim que eu giro tudinho aqui se você quiser. Eu abro tudo aí pra todo mundo ver o que aqui tem, beleza? Então esse evento aqui vai do dia 7 até o dia 13 de fevereiro, mano. Eu tinha que desabafar, mano, tá? Não aguenta mais não. Vamos pra frente. Vamos ver aqui, ó. Colete os tokens do Kalahari, mano. Então chegou o mapa. Infelizmente o mapa de Kalahari não veio completo, igual a gente tava tendo no servidor avançado. Se você não viu, eu fiz um vídeo mostrando o mapa do Kalahari lá no servidor avançado. Tem ele completão lá, mano, inteiro. E aqui ele não veio completo, tá? Ele só veio um pedacinho e esses pedaços ficam se alternando conforme você entra numa partida e ele tá num lugar, na outra tá em outro. Tipo como se fosse uma hora do rush, só que no Kalahari, mano, tá? Então tem aqui, ó, óculos vermelhos, né? Tokens de óculos vermelhos droparão após a partida de no Kalahari. Mas não é qualquer partida, cara. Não sei ainda se você tem que fazer muita kill, se você tem que fazer menos, se você tem que ficar entre o top 5, top 10. Não sei ainda. A gente vai fazer uma partida agora e vamos tentar ver se a gente consegue ganhar algum óculosinho vermelho, beleza? Então, e esses óculos você vai poder trocar aí por três emblemas, né? Por essa calça, essa camisa, esse conjuntil feminino, o tênis e muito mais aqui. Você vai poder trocar eles juntando óculos vermelho e óculos azul. O evento vai de hoje até o dia 12 de fevereiro e já tá valendo. Agora são exatamente meia-noite e 23 do dia 8 de fevereiro que eu tô gravando esse vídeo. Talvez quando você entrar pela parte da manhã esteja mais fácil, talvez até tenha outros banners. Desculpa aí, galera, eu tô falando bem rápido pra tentar ir logo pra partida, pra não ficar enrolando muito aqui com vocês, beleza? Então, tá gostando do vídeo? Já deixa um like aí pra tá ajudando a gente, mano. É uma forma de você estar me ajudando aqui com o canal também. E o like, né, mano? Como diz o Nobru, né? Não é bumbum. Você pode dar à vontade. Amém, se você gosta de dar bumbum aí, meu filho, aí é problema seu. Simbora! Vamos nessa, então. Vamos entrar aqui no modo Kalahari e vamos ver se a gente consegue pegar aí pelo menos um óculosinho. Um óculos? Um óculos pequeno. Um óculosinho é complicado. Vamos ver aqui, ó. Operação e eventos aqui, ó. E tá aqui, ó. É a da recarga, né? Que é essa roupa bem da hora, mano. Será que ela tem na loja, velho? Deixa eu ver aqui se tem na loja. Galera, se tá achando o vídeo completo muito longo, pode ir dando uma adiantada aí, sei lá, na frente já e ver a partida e ver se eu consegui ou não, beleza? Mas deixa um like aí, mano. Deixa um like aí, beleza? Eu tô vendo aqui na loja, não tem ainda. Porque normalmente as skins de evento, elas aparecem aqui, né, mano? Aqui é no novo, normalmente elas aparecem aqui. Mas essa dali ainda não apareceu, né? Então, não dá pra gente ver como que é aquela roupa, beleza? Mas é só você pesquisar aí no YouTube, que tem vários YouTube famosos, inclusive os Belgas TV fizeram mostrando aí a skin toda, beleza? Vamos lá, então, no clássico aqui, Kalahari. Opa, aqui é purgatório. Aqui, Kalahari. E vocês vão ver que o mapa não tá completo, ele só tá um pedaço. E você tá vendo aí também que tá entrando muito rápido, porque tem muita gente jogando, beleza? Então vamos aumentar aqui o volume agora aqui do fundo aqui, pra gente poder escutar a belezinha, né? E vamos nessa, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ficar aí pelo menos top 5 aqui no Kalahari, pra gente tentar ver se ganha algum óculosinho vermelho. E eu tô mostrando pra vocês como que é possível ganhar ou não, né? Beleza. No mapa Kalahari, quando você entra, você vem pro lobby também, tá? É, eu acho que o meu bugou, mano. Meu emulador tá bugando horrores, tá? Ele tá horrível, mano. Eu não sei se é meu computador, não sei se é meu emulador. Eu sei que tá muito ruim. Se você usa Bluestacks aí, comenta também se tá ruim ou não, tá? Beleza, passamos direto. Nem fui pro lobby, já vou cair direto. Tomara que não trave. Foi só eu falar, tá aí. Já deu uma engasgada. Mas vamos nessa. Vamos tentar, vamos tentar. São só 20 no mapa. Como eu disse, não tá o mapa completo, tá vendo? Só tá um pedaço. Falta aqui o restante daqui, falta aqui, falta ali, falta as outras cidades todas, né? Que no servidor avançado já tem todas as outras cidades, né? Tem a prisão, tem... Tem a parte do navio, tem várias cidades, mano. Muitas cidades mesmo. E eu achei até muito grande o mapa de Kalahari completo. E aqui ele não tá. E eu falo muito mesmo, cara. Antes que você vá aí nos comentários, fala muito, não sei o que. Falo mesmo, mano. Não falo muito mesmo, se gostou bem, se não gostou, paciência, né? Vamos lá. Vamos tentar pegar com arma. Eu quero ficar no top 5, pelo menos. Pra tentar ver se eu ganho algum óculos daqueles óculos... Óculos azul. Eita! Eu vou atrás dele que ele tá sem arma e eu sei que aqui também não tem. Me matou. Acabou a munição. Eita! Tá difícil, hein? Se ele se afastar muito, ele vai levar o de cara 9 e 8. Opa, tá aqui dentro. Pulo pro outro lado. Aí, vem, doidão. Não deu muito certo pra ele não, né? Ele tentou, né? Mas também quase que me leva, hein? E agora eu fico com duas armas top. Duas armas top. E ainda pra correr no aberto aqui com essas duas armas. Tô com uma maravilha de bom aqui. É, ruim demais, mano. Eita! Correr no aberto. Ainda bem que eu tenho uma pistola de gelo aqui com um gelo. Opa, ali tem um ali. Ai, errei. 150. E foi. Agora eu preciso pegar um cover aqui. Porque provavelmente alguém marcou minha posição, né, mano? Eu tenho a lock, velho. Tô vacilando. Eu tava tão acostumado a jogar com o forge. Que não tem a lock. Opa! Olha lá o outro lá. Toma. Ai, errei. Ihuuu! Foi. Simbora. Galera, faz tempo que eu não jogo de AW, mano. Então, eu não tô muito bom ainda, não. Já fui melhor, velho. Já fui melhor. Sério mesmo. Sim, sim. 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 Eufemismo que fala, né? Sim. Sem querer ser... Opa! Sem querer ser bocudo. Mas ele já teve um tempo. Logo quando eu comecei a jogar, eu jogava bem melhor de AW, cara. Porque pra emulador, AW, eu acho melhor, mano. Pra emulador, AW é o bicho, velho. Se o cara te chamar pro X1 e ele tiver de AW, não vai não. Não vai não, porque a chance de você perder é muito grande. Porque o emulador, ele tem uma vantagem muito grande na mira da AW, tá ligado? Então, leva muita vantagem, mano. Sério. Mas também leva a desvantagem do trem bugar, né, mano? Eita! Olha aí, ó. Eu vi um na guarita, mano. Mas não sei se foi nessa aqui ou se foi na outra ali. O ruim de correr aqui, velho. É que aí... Você tem que ir meio que dançando pra um lado. Top 6. Vou de mini 12. Porque mini 12, eu sei que a bagaceira é grande. E se ela pegar... Se ela pegar, o cara tá ferrado, velho. Eu não sou muito fã desse mapa, cara. Assim, em algumas áreas. Talvez em squad eu até gostaria mais. Mas... Ai, meu Deus. Olha aí, viu? Como dá umas bugadinhas. Mas em solo, eu não sou muito fã dele, não. Porque... Você não vê os caras. Aí você... Ó, eu escutei um cara ali. Eu não sei se ali tem uma granada bugada. Ou se tem um cara ali, velho. É uma granada bugada. Deixa pra lá. Bora, bora. Não sei se vocês escutarem aí, mas o barulhinho de uma granada bugada. Kitzinho que nunca é demais, né? Tem o kit. Eu tenho que lembrar que eu tô com a pistola de gelo, velho. Porque senão eu esqueço dessa merda aqui. E acabo levando tiro sem... Sem usar ela. Esse pedaço pra correr aqui é muito ruim, velho. Você corre aqui no abertão aqui, ó. É... Se for top 5... Top 5... Olha lá. Olha! Cara, nem viu, hein? Eita, tô levando das costas. Tá bem ali ele. Eu vou deixar ele pra lá. Vou pegar um cover aqui. Porque ele me deu um tiro. E tirou vida minha. Não, pera. Tem uma lock. Ó, o ruim do... Do emulador pro MZ, eu acho, é que... Vocês viram ali? Ele buga, velho. Na hora que eu... Ah, não deu, velho. É... A curta distância eu sou muito ruim, assim. Tem que ser uma média distânciazinha curtinha, assim. Não deu, não. Muito, muito fechado. Não ganhei nada. Não ganhei nenhum óculos. Disseram que poderia dropar no final da partida. Fiquei em quarto. Então, acho que... Acredito que seja só fazendo buia, né? Porque eu matei quatro. Fiquei em quarto. Não deu, mano? Comenta aí, então. Se você já jogou. Em que posição você ficou. Quantos você matou. E se você ganhou um óculos. Beleza? Porque eu não ganhei nenhum, mano, tá? Eu vou só checar aqui no cofre. Ver se ele tá caindo direto aqui no cofre. Não caiu, tá? Não tem aqui. Eu só tenho uns óculos azuis. Nas caixas também não ganhei nada de caixa. Tá? Então, vocês viram ali no final da partida que eu não ganhei nada. Pode ser também por causa do horário, né? Que eu tô jogando agora. É meia-noite e meia. Tá? Então, pode ser que só depois das quatro que vai tá dropando, tá? Então, depende dentro da hora que você jogou aí. Comenta aqui nos... É, comenta nos comentários, claro. Se você conseguiu pegar o óculos, que horas que você jogou e em que posição você ficou. Beleza? Se você conseguiu pegar o óculos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero ter explicado aí pra vocês como é que tá funcionando mais ou menos o evento aí. Tá? Deixa um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E hoje, sábado ainda, à tarde, depois de meio-dia, a qualquer hora, eu vou entrar. Se a minha internet ajudar, eu vou fazer live com sala premiada. Então, se inscreve e ativa a notificação. Beleza? Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui.